Bem-vindo ao Senatop. Neste vídeo, embarcamos em uma viagem pelo tempo para explorar o fascinante passado da China, revelando fotografias antigas raramente vistas. Em 1905, em uma estreita viela da cidade velha de Xangai, à sombra do imponente templo da Cidade dos Deuses, um habilidoso barbeiro atendia um cliente. Em uma barraca em Xangai, em 1905, uma criança assistia desenhos animados através de uma pequena lupa, de forma semelhante aos atuais óculos de realidade virtual. A vida cotidiana no final da dinastia Qing, em meados do século XIX, um jovem artista de rua pratica kung fu sem camisa no frio do inverno, para ganhar dinheiro. Em 1885, dois prisioneiros, presos em cangas de madeira e acorrentados, estavam sob a vigilância de um policial do lado de fora da farmácia Watson, em Hong Kong. Em uma cena triste e cruel de 1908, um urso negro asiático era exibido acorrentado nas ruas de Pequim, forçado a realizar truques para o deleite dos espectadores, enquanto vendedores ambulantes ofereciam seus produtos. Uma cena típica de rua em Hong Kong, por volta de 1920, mostra vendedores ambulantes de comida, incluindo uma barraca especializada em frutas, especialmente lixias. Um velho vigia noturno de Pequim, de guarda no portão de um hotel francês durante a noite, vestindo um casaco de pele de carneiro e segurando um badalo de madeira, em 1871. Em 1871, em Pequim, um podólogo viajante, especializado no cuidado dos pés, tratava de um calo e enfaixava as unhas de um cliente, enquanto um segundo paciente aguardava tranquilamente sua vez, fumando um cachimbo em uma janela quebrada. Trabalhadores da construção civil, com chapéus de palha para se proteger do sol intenso, transportando cerca de 40 tijolos por vez enquanto sobem uma ladeira em Hong Kong, por volta de 1920. Sapateiros habilidosos transformavam couro cru em belas sandálias, nas ruas de Veyui, província de Xandong em 1902. As movimentadas ruas de Xangai, em 1902, no final da dinastia Qing, eram repletas de comerciantes e veículos de duas rodas puxados por pessoas. Um vendedor ambulante de frutas de Pequim, com seus produtos dispostos em grandes cestas, anunciando aos moradores de uma viela estreita que trouxe as melhores frutas da estação diretamente para suas portas, em 1871. Em 1930, trabalhadores usavam uma grade puxada por cavalos, para nivelar e pulverizar a terra antes do plantio das mudas de arroz. Revolucionários capturados em Angkou Em outubro de 1911, vários prisioneiros foram amarrados à estação ferroviária de da Zímen, e vigiados por duas tropas Qing. Um velho mendigo com seu neto, durante o final da dinastia Qing, em 1890. Mulheres à porta de um supermercado em Xangai, onde diversos vendedores ofereciam seus produtos, em 1900. Meios de transporte primitivos, coexistem com bondes nas ruas de Xangai, na década de 1920. Um dentista de rua realizando a extração de um dente em um cliente, sem qualquer anestesia para aliviar a dor, na década de 1920. Cinco meninos da escola missionária de Pequim, formam a cabeça do dragão em um jogo tradicional, enquanto seus amigos assistem, em 1902. Em uma calçada de Hong Kong, em 1920, os dedos ágeis de uma costureira contrastavam com a pequena mão de um menino vestido em farrapos, que estendia uma tigela em busca de esmolas. Dois prisioneiros em Kangas, um dispositivo usado para humilhação pública e punição corporal na China, e em outras partes do leste e sudeste asiático, até os primeiros anos do século XX. Um garotinho sorridente, com vendedores ambulantes servindo café da manhã nas ruas de Pequim, em 1910. No fim da dinastia Qing, homens e mulheres, jovens e idosos, todos tinham que sair para trabalhar. Um mendigo com seus pertences sentado no arco de um portão em Geror, no nordeste de Pequim, por volta de 1934. Vendedores de falcões da Mongólia, oferecendo seus falcões como animais de estimação em Pequim, em 1900. Uma mulher carrega baldes de excrementos noturnos em Fuxeu, província de Fujian, em 1871. Em uma zona rural da Manchúria, no final da dinastia Qing, por volta de 1900, uma mulher moía feijões para a refeição do dia em um moinho de pedra, com a ajuda de um burro. A dinastia Qing foi a última dinastia imperial da China, governando de 1644 a 1911. Um vendedor ambulante em sua modesta barraca de melancias, em Pequim, em 1905. No encantador ano de 1904, quatro mulheres eram conduzidas em um passeio por homens em rústicos carrinhos de mão, desbravando os caminhos de terra abatida da zona rural. Em 1927, em Pequim, um sorridente vendedor atendia em sua pequena barraca de comida de rua. A Grande Muralha da China em 1930, nas Colinas Escarpadas, construída por volta de 206 antes de Cristo por Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China. Esta antiga barreira construída pelos chineses para manter os bárbaros do norte afastados, começa no litoral e se estende por mais de 1.200 milhas, atravessando montanhas, planícies e vales. A vida cotidiana em 1915, na Avenida dos Quatro Arcos do Leste na rua Shaoyangmin, no distrito de Xixin. Pequim, em meio à arquitetura tradicional chinesa, caracterizada por estruturas em forma de arco. Por volta de 1920, carroceiros percorriam as ruas empoeiradas, nas proximidades do antigo portão frontal da muralha da cidade de Pequim. Em 1926, dois artistas marciais de rua realizavam uma performance utilizando um guandão, uma tradicional arma de haste longa chinesa, característica do kundifu. Em 1920, no auge da República da China, trabalhadores exaustos e comerciantes ávidos faziam sua refeição de meio-dia, em um pequeno restaurante nas movimentadas ruas de Pequim. Sujeitos ao sol escaldante de Yunnan, no sudoeste da China, em 1917, homens transportam colossais fardos de chá, moldando o futuro da indústria do chá com suas mãos calejadas. Em 1871, em Pequim, um vendedor itinerante de brinquedos artesanais segurava um pequeno gongo, acompanhado por seus três filhos. A menina à esquerda parecia estar soprando um apito de brinquedo. Vestidos com trajes tradicionais, os membros de uma família de agricultores chineses posam em frente à sua casa simples, um retrato da vida rural na China de 1910. Soldados do primeiro regimento chinês, demonstrando sua força na cidade de Weiyue, em 1901. Na China dos anos 1930, um grupo de camponeses com as mãos calejadas pelo trabalho árduo cooperava para alimentar o moinho de pedra. Enquanto isso, bois guiados por cordas rústicas giravam incansavelmente, em meio a uma típica paisagem rural. Um senhor em sua barraca de comida à beira da estrada, olhando para a câmera, enquanto porcos buscavam alimento ao seu lado em 1920. Uma cena de rua durante um cortejo fúnebre em Xangai, em 1900. Trabalhadores conduzindo carroças puxadas por búfalos e pedestres nas ruas da cidade de Simão, cercados por casas com arquitetura chinesa e das tribos locais, em 1900. As ruas movimentadas no centro de Xangai em 1900, durante a dinastia Qin. Dois homens em uma fazenda, com um palheiro e um cercado de bambu para animais. O homem à direita está segurando uma tigela de arroz. Atrás deles, há um abrigo de palha para galinhas e um palheiro, em 1905. A câmera captura a magia do pôr do sol no famoso porto de Hong Kong, em 1860, em uma cena tranquila onde barcos tradicionais flutuam serenamente. Atrás deles, há um abrigo de palha para obras, em 1905. Atrás deles, anhela,片 floats sed sont nhất e est styroff Lei fulm desde 1905. Atrás deles, há um abrigo de palha para lamar dullado de barcos tradicionais flutuam serenamente. Lei fulm desde 1905. Portanto realizing e simplesmenteьте átButton de Palha paraistancerITY sexiquement. Emigas América Humberto para scen cherizing Uma de tigela, em 1905. Após um abrigo de palha para 1984. Namina papier de quatro, apenas 1895. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto